A Prefeitura promoveu uma série de ações de conscientização sobre o câncer de bamba. As iniciativas integram o Outubro Rosa, mês dedicado ao combate à doença. Deste ano, a campanha incluiu uma caminhada pelas ruas do centro e atividades físicas. Além disso, a Prefeitura disponibilizou à população 2 mil exames de mamografia. O objetivo é detectar o câncer de mama. Lutar pela conscientização sobre a doença é dever de todos nós e sem nenhum tabu. Um abraço. Lutar pela conscientização sobre o câncer de bamba. A Câncer de bamba.